E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje a gente vai tentar fazer algo bem legal aqui e bem curioso, se der certo vai ser muito interessante, bom não sei se vocês lembram, mas essa missão é a missão em que o Trevor é incluído no game, certo? Mas antes dessa missão, o Michael e o Franklin, eles roubam a joalheria, certo? Pra pagar aquela dívida lá com o Madras e os caramba, enfim galera, bom, o que a gente vai tentar fazer aqui? E quando acontece galera, o roubo da joalheria, existe ali uma testemunha mano, certo? E essa testemunha galera, ela meio que entrega o Michael e o Franklin e é assim, o Trevor ele fica com mais certeza de que o Michael pode estar vivo, Então esse cara aí é o cara que tá lá, então a gente vai tentar matar ele. Bom galera, ó, estamos aqui na missão, eu tive que cortar lá porque aparece aquela cena do Trevor pegando a garotinha lá, a mulher né, e dá ruim se a gente colocar. Enfim, como vocês viram lá, a testemunha ela aparece na televisão, a gente vai fazer a missão aqui e tentar eliminar ele, tentar matar ele, eu não sei se a missão vai fracassar se a gente tentar matar, porque acontece isso. Não sei se vai ser possível matá-lo, não sei, a gente vai saber aqui agora. E essa missão é bem legal né mano, essa missão aqui é show, é show de bola, então bora lá, vamos tirar as nossas dúvidas, lembrando o que, lembrando o que, eu tive que pegar um save, eu não repeti a missão, porque se repetir a missão, tipo não vai contar a próxima missão que é aquela que ele aparece, então eu tive que arrumar um save aí, que tá basicamente aqui ó, Se você olhar no jogo ó, é missão, cadê, 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 ah lá, golpe da joalheria, certo, então, tá salvado aqui, e bora lá fazer a missão e tentar no, na testemunha, no guardinha, olha ele lá, olha ele lá galera, olha ele lá ó, ele ali ó, Olha ele ali, olha ele ali, é o mesmo da TV hein, olha lá, é o mesmo da TV, é o mesmo da TV, é o mesmo da TV, é o mesmo da TV cara, vamos tentar matar ele, o Michael Luno, não dá pra atirar, não dá pra matar ele, aí ó, Não dá Caraca moleque Bom, eu não consegui atirar nele, é como você fosse atirar nos personagens, mas não tem problema, a gente vai tentar de novo aqui e eu vou fazer de outra forma, sei lá, colocar um, atirar um explosivo, não sei se vai dar pra descer da moto, a gente vai conseguir matar ele de qualquer forma, o bom é que isso já mostra que a missão não fracassa, certo, eles não me permitem que você atire na testemunha, mas a gente vai dar um jeito, beleza, bora lá ó, novamente hein, Eu preciso pegar as armas mano, eu acho que o Franklin tá sem arma Muito bem Aí Seguinte Ó, agora eu tô com armas hein, essa arma aqui de choque ó, vamos ver, não dá pra atirar nele, mas do lado Conseguimos Ó, já que a gente sabe que dá pra matar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar armas aqui, tem que ser rápido, senão a missão fracassa E a gente coloca mina de aproximação Uou, tá morto, tá morto hein, vocês viram que foi, morreu, 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 morreu Bom, vamos fazer a missão aqui e ir pra próxima, nossa eu tô tomando tiro, vamos pra próxima Que vai ser a missão que ele aparece lá dando depoimento a respeito desse assalto, é a testemunha né A vontade que eu tenho é derrubar esses dois caras velho, ninguém pegar o dinheiro, tá ligado Vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver Muito bem galera, a missão aqui que prossegue, que é aquela que aparece a testemunha Tá morto, a gente matou o cara lá velho É bandidões Nós conseguimos Ih, tem uma explosão lá fora Bom trabalho, todo sobre ele, qualquer Tá vendo, até o Dave voltou, tá ligado Tava de boinha assim, arruma problema Olha lá Vamos lá hein É agora Não Não Bom pessoal, como vocês viram aí, a gente acabou matando ele, mas Infelizmente, o cara acaba aparecendo novamente lá no... como testemunha É o seguinte, pra gente finalizar esse vídeo aqui, o que que eu vou fazer Vou fazer o esqueminha de trocar de corpo mano Vamos ver o que vai acontecer É... Eu preciso da pessoa lá... de combate Cadê, 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 cadê Vai logo antes que dá merda Aqui Eita Eita Caçamos Os caras foram embora E agora Olha aí mano Dá pra gente pegar o dinheiro aqui Os caras vazaram mano Cadê a polícia É, a polícia não tá em mim não A polícia não tá em mim não Os caras deram linha Essa pistola é muito louca, velho Será que a polícia chega aqui? Tem nego atirando ali pra cacete, mano Deixa eu ver quem é Ah, é a polícia A polícia que fizeram o... Tão atirando, ó Tão atirando aquilo louco, ó O que que eles tão atirando? Aí, ó Caraca, os caras deram linha, mano É, vazaram, velho Parece que eles tão aqui embaixo, ó Estão aqui embaixo, estão aqui embaixo Vamos ver se eu consigo pegar Cadê, cadê Ah, eles ali, eles ali Caraca, mano O que que vai acontecer se... Olha aí, velho Que louco Olha os caras aqui A missão não fracassa assim, galera Porque eu troquei de personagem E lá no final do túnel O que que vai acontecer? Maluco Peraí, vamos lá pro final do túnel lá, vai Eles vão sair aqui, né Se eu não me engano É aqui, ó Exatamente aqui Caraca, moleque Cadê os caras? Na verdade, eles não vão sair, né Que eu vou Vou colocar um presente aqui pra eles Será que vai vir um carro aqui? O caminhão? Pelo jeito não, né Eita Caraca, tem umas mulheres aqui, velho Cadê os caras? Cadê os caras? Olha os caras vivos Nossa, mano Um viveu, um viveu E foi embora Foi embora Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Olha o cara aí, ó Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui! Tchau